Olá para você ouvinte da rádio Máximos e Paranaíba FM, estamos de volta e hoje estamos aqui na UFV Campos de Rio Paranaíba. A gente está aqui com as professoras que são do curso de sistemas de informação, está aqui comigo a Adriana e também a Lisiane, boa noite para vocês. Ela vai falar para a gente aqui sobre esse evento de hoje em que as Meninas Mais Mais completam 10 anos com atividades e também com desempenho aqui na UFV, impactando aí a nossa sociedade de Rio Paranaíba e região de várias formas e também ela vai falar, as duas, vão falar para a gente aqui um pouquinho sobre o evento Ada Loveless Day. Adriana, muito boa noite para você, o que você pode estar falando para a gente aí sobre a história da Ada, conta para a gente quem foi essa mulher e qual que é o papel e a significância dela para o mundo na área da computação. Boa noite Davi, boa noite ouvintes. Então a Ada, ela é considerada a primeira mulher, na verdade ela é considerada a primeira programadora da história. Então ela tem esse papel muito importante, que a partir de 2009 é comemorado o Ada Loveless Day, que é o dia da Ada, toda segunda terça-feira do mês de outubro. Só que existe eventos no mundo inteiro durante todo o mês de outubro. Então é isso que a gente está fazendo aqui. Então a gente está hoje aqui fazendo a comemoração do dia da Ada, porque é um dia onde todas as pessoas envolvidas com tecnologia comemoram a presença das mulheres na tecnologia, que como a gente sabe, hoje são poucas mulheres que estão na área de tecnologia. Então é uma forma de incentivar as mulheres a participar da tecnologia, da computação e do curso de sistema de formação que a gente tem aqui no campus. Então é uma pioneira na área de computação, que é a Ada Loveless. E essa data é comemorada desde quando? Tem uma estimativa? Tem, desde 2009, que é comemorada e é comemorada no mundo inteiro. Então existem vários projetos, como Meninas Mais Mais, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, que comemoram essa data. É uma data universal. Então está aí a professora Adriana, aqui da nossa Universidade Federal, aqui em Campos de Rio Paranaíba, UFV, falando para a gente sobre a Ada, o porquê dessa comemoração. E agora eu estou aqui também com a Lisiane. A Lisiane vai falar para a gente um pouquinho sobre esse projeto, que inclusive a Adriana já até comentou, que está aqui atrás, Meninas Mais Mais, que é um projeto aqui desenvolvido dentro do curso de sistemas de informação aqui da UFV de Rio Paranaíba, campus aqui de nossa cidade. Lisiane, conta para a gente como que surgiu a ideia de ter esse projeto, de ter aí também o Meninas Mais Mais, e qual é o peso e a importância desse projeto para a faculdade e para o mundo da computação também. Boa noite, Davi. Boa noite, ouvintes. Então é importante a gente ressaltar que a presença feminina no mercado de TI, ela é reduzida. Então essa é a grande motivação para iniciativas como Meninas. O Meninas surgiu há 10 anos da iniciativa de uma professora e uma estudante do curso de sistemas, que tinham como objetivo fazer um projeto para atrair mais mulheres para o curso. E hoje o projeto tem duas frentes, seria atrair mais mulheres para a área de TI e também evitar a evasão, que é uma problemática também que a gente tem, que a gente nota que às vezes as meninas entram, mas elas desistem às vezes no meio do caminho e não conclui a graduação. Então nesses 10 anos foram feitas várias iniciativas, inclusive na cidade, nas escolas do município, nas escolas no sentido de explicar sobre a área, existe muito desconhecimento às vezes, as pessoas acham que TI é uma coisa só de meninos, né? Então o projeto visa principalmente isso, é mudar esse estereótipo de que TI é só para meninos, não é para meninos e meninas e atrair a presença da mulher para essa área. E além disso, de fazer essa conscientização, porque muitas das vezes isso é um mito que acontece, as pessoas acabam associando áreas ou profissões ao masculino e ao feminino, e não, não existe isso, né? Como a gente vê na agronomia também, o pessoal pensa que é um curso mais voltado para a área masculina, mas não, tem vários exemplos de mulheres, como a gente citou aqui com a Adriana, como o caso da ADA, que desenvolveu esse código e é comemorada hoje em homenagem a ela e ressaltando a importância da mulher no mundo também, da programação, da computação. E além disso, a Meninas Mais Mais desse projeto, ele já teve grande impacto em nossa sociedade aqui, beneficiando aqui a cidade de Rio Paranaíba. Teve alguma vez que, já teve algum projeto desenvolvido, voltado aí para a nossa cidade, que você possa estar contando para a gente? Sim, a gente já teve anos, inclusive, com fomento de organizações de pesquisa, né, nacionais, onde a gente desenvolveu, por exemplo, projeto na Escola de Irom. Inclusive a gente tem hoje alunas que já participaram do projeto enquanto estavam no ensino médio, e isso é muito bacana, né? E outros também que não optaram pelo curso, mas mudaram um pouco essa visão sobre essa questão de TI, né? Porque, de forma geral, os cursos de exatas, às vezes, têm uma presença muito mais maciça de homens, né? E a gente quer com isso, na verdade, tornar a área mais diversa, porque a gente sabe que a diversidade é sempre plural e ela vai adicionar mais riqueza a qualquer área, né? E isso é uma iniciativa nacional e internacional. Existem vários órgãos, inclusive Google e alguns órgãos representativos no mundo e também nacionalmente existem conferências voltadas só para esse tema no sentido de atrair mais mulheres para a computação. E esse evento hoje também eu estava vendo na descrição que é em comemoração aos 10 anos do Meninas Mais Mais, né? E um marca aí para todas as integrantes que já se passaram por aqui, formaram, né? A gente vai falar daqui a pouco também da roda de conversa. Então, tem integrantes aqui, ex-integrantes desse projeto que estudavam aqui na faculdade, estão aí hoje no mercado de trabalho desempenhando, né? E isso é prova de que esse projeto desenvolvido por vocês, professores, como o Meninas Mais Mais, mostra que isso incentiva o aluno a estar estudando, não desistindo do curso e progredindo. E cada vez mais, né? A gente vendo depois os frutos desse resultado, desse trabalho que é desenvolvido aqui de educação dentro da UFV. Sim, e é importante ressaltar que realmente hoje é uma data muito especial para nós. São 10 anos de projeto e nesses 10 anos houveram várias iniciativas, várias alunas voluntárias e bolsistas passaram pelo projeto. Hoje nós estamos aqui com a professora Adriana, né? Mas a professora Raquel também, que foi a fundadora do projeto, não está aqui hoje conosco. As quatro integrantes da mesa foram alunas do projeto. E hoje elas já estão no mercado, já são egressas, cada uma na sua, na seu ramo de atuação. É muito rico para a gente ver egressos, inclusive que participaram do projeto, hoje estarem voltando para fazer esses depoimentos para os alunos, e que são ricos tanto para os meninos como para as meninas. A gente vê aqui na plateia que a gente tem os dois, né? Porque o evento é para todo mundo e a gente fica muito feliz com isso. Então está aí com as palavras a professora Lisiane. Adriana, e sobre a roda de conversa, para a gente finalizar, essa roda de conversa tem um papel muito importante de demonstrar para os alunos, e os discentes aqui que estão estudando o curso Sistema de Informação sobre a realidade do mercado de trabalho lá fora, né? E a gente vê que as pessoas que foram convidadas, as mulheres que estão convidadas, vão estar falando aí dentro de diversos assuntos que impactam na vida do estudante que está aqui pensando e projetando-se para um futuro. E parabéns para vocês por estarem aí trazendo essa roda de conversa para ter esse contato mais, né? Não só a teoria, mas a prática e a realidade chegando também dentro da faculdade. É verdade, sim. Como a professora Lisiane comentou, é muito legal isso, né? Ver as alunas que participaram com a gente do projeto e hoje estão no mercado de trabalho, estão super bem, e elas vão vir agora passar essa experiência para os outros alunos e mostrar assim, olha, é possível encorajar todas essas meninas e os meninos também, né? Que aí, como a Lisiane falou, esse é um evento para todos os públicos, não apenas para as meninas. Então está aí, né? Está sendo comemorado então 10 anos do projeto Meninas Mais Mais aqui com a FV de Rio Paranaíba, do curso de Sistemas de Informação. Para a gente finalizar, vamos deixar um recadinho, cada uma das professoras deixa um recado aí para os nossos ouvintes e para toda a população de Rio Paranaíba e região que nos acompanha. Começar aqui com a nossa querida professora Adriana. Eu quero falar que... tomar essa questão de gênero, né? Não falar que as meninas não podem fazer computação. Acho que é muito importante desmistificar isso. Isso, às vezes, é cultural. Então a gente incentivar as meninas... Tem muitas meninas que gostam de matemática, que gostam de computador. Então incentivar essas meninas, falar assim, é possível fazer um curso de computação, é possível fazer um curso de Sistema de Informação, que é um curso para todos. Então está aí, muito obrigado pelas suas palavras e boa noite, né? E bom projeto que está sendo desenvolvido aqui nessa noite. Para finalizar também com as palavras aqui, a nossa professora Lisiane. Eu faço das palavras da Adriana as minhas. Eu acho que é importante, principalmente a comunidade Rio Paranaíba, né? Conhecer o que a gente tem aqui na universidade. A gente tem um curso que é público, que é o ensino de qualidade. Às vezes eu noto que muitas pessoas vão buscar outras universidades por desconhecimento. Procurem saber o que a gente tem aqui. A gente tem um curso hoje que conta com uma entrada de 100 vagas, né? A gente tem 100 vagas anuais de sistemas, aberta a meninos e meninas, enfim. Busquem essas oportunidades que o campus oferece. E a gente gostaria de agradecer a Máxims, que está nos apoiando aqui, né? E dando essa visibilidade. É muito importante para a gente que a comunidade conheça essas questões aqui que a gente desenvolve dentro da UFV. Muito obrigada às duas professoras pela receptividade aqui na faculdade. Davi Bernardes, para as emissoras Rádio Paranaíba FM e Máxims FM.